Sobre cortar o suzano, sim, nada impede disso. Mesmo o suzano perfeito, apenas concede mais durabilidade do que o personagem possuiria normalmente. Mas, já vimos por exemplo a Kaguya quebrando um suzano do Sasuke facilmente. Basicamente, Goku e Bills tiveram um clash que gerou ondas de choque que viajaram pelo universo todo, destruindo planetas e estrelas, e sendo dito que não iria restar nada no universo, se tornando um vácuo feito de nada. E dito pelo Kaioshin, que o universo inteiro iria quebrar se eles atacassem mais algumas vezes. Na questão de Tyr, eu considero o planeta grande a estrela nã por conta do efeito da Selene aumentando o tamanho da lua em um nível absurdo. Por cálculos, isso seria planeta grande, e alguns personagens podem pegar níveis maiores através de multiplicadores. Aqui temos o Thor, em uma das HQs da Mardul, ficando inconsciente para um tiro de um arma de fogo, e isso já entra como ultilir, pois ele seria astronomicamente mais forte do que uma simples arma, algo completamente incoerente. Antigamente, o Terversal Outer Boundless era apenas uma superioridade quantitativa em relação aos anteriores, mas a forma de alcançar uma superioridade qualitativa, que não pode ser medida por meios matemáticos, seria através do R maior do que F. Aqui vemos um non-sector, uma falácia que se trata de trazer uma conclusão que não é relacionada com a premissa. E nesse caso, a premissa é de que o Sasaki pode se adaptar a qualquer oponente, mas pode perder seu oponente e superar sua adaptação. Porém, a conclusão disso é que ele é limitado a planetário. Simplesmente a premissa não prova e não tem absolutamente nada a ver com a conclusão. Como prometido no último vídeo, eu vou responder as dúvidas que vocês me mandaram nos comentários. Quem não assistiu o vídeo inteiro até o final do dia 3, perdeu a oportunidade de perguntar algo. Peço desculpas se não tiver visto algum comentário de vocês e não tiver colocado aqui. Eu já aviso que vai ter um anúncio no fim desse vídeo, então assistam até o final. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas 5 reais, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. Quanto tempo leva para editar seus vídeos em média? Eu não sou de contar, mas da última vez que fiz isso, foram umas 6 ou 7 horas para um vídeo de 10 minutos, contando com o tempo de pegar todas as imagens e vídeos que eu usaria nele, e isso sem encontrar tempo de fazer o roteiro, que eu passo madrugadas inteiras fazendo todas as pesquisas e pegando as informações. Hoje foram deliciosas 24 horas de trabalho. Vídeo muito bom, meu nobre. Então, eu e meu amigo estávamos conversando sobre como poderia ser a luta do Adão versus Shiva. Obviamente sabíamos que o Adão venceria, mas ficou uma dúvida. Os olhos do Adão ficariam sobrecarregados mais rápido, por ter que copiar o movimento de 4 braços ao mesmo tempo, combinado com o possível uso do Tandava Karma? Creio que não iria sobrecarregar. Essa questão em 4 braços seria apenas uma mudança biológica para o Adão fazer, mas podemos pegar o exemplo de ele copiando o deus serpente e criando agarras. Ele não demonstra tanto esforço para tal. Então, o que realmente iria exigir muito da reflexão divina não são as mudanças biológicas ou complexidade das habilidades, e sim o nível de poder. E por isso, ele começa a se desgastar muito rápido para copiar os eus Adamas, mesmo quando não demonstrava muitos problemas, para copiar ele na forma bombada. Minha dúvida é sobre o debunk da cosmologia de Yomineko. O único brasileiro que fez um vídeo a respeito disso, disse que é verdade. Mas como é você que manja desses paranauê, faz um vídeo se é verdade ou não, porque aquele vídeo é bem sério e me fez rir sobre o nível de toxicidade dessa fandom de doentes. Eu não tenho muito conhecimento de Yomineko, então não vou ser a melhor pessoa para explicar isso. E também não sei a qual debunk específico você se refere, mas pelo que eu já vi, aqueles debunks extremos que tentam rebaixar para coisas como multiversal, universal, sistema solar, nível humano e coisas assim não fazem o menor sentido. Sobre a dúvida do vídeo, você acha válido o Zoro poder cortar fótons com a emã? Tipo, isso é lógico? Pensa que ele pode deixar o ambiente escuro com uma espadada? E você acha que ele conseguiria cortar um susano? Não acho que ele conseguiria cortar fótons. Os únicos que mostraram uma reação direta a fótons foram o Luffy Gear 5 mastigando e engolindo luz e o Sanji chutando um laser do Kizaru, pelo que eu me lembro. E no caso do Sanji, isso foi visto como algo completamente absurdo pelo fato de ele chutar fótons, sendo dito que isso quebrava as letras físicas e coisas assim. Então, deve ser algo bem raro em One Piece. Sobre cortar o susano, sim, nada impede disso. Mesmo o susano perfeito, apenas concede mais durabilidade do que o personagem possuiria normalmente. Mas, já vimos por exemplo a Kaguya quebrando um susano do Sasuke facilmente. Então, não é nada impossível. Não é algo inquebrável, como muita gente pensa, e basta ser mais forte do que o Sasuke e isso será possível. Eu queria saber o que você acha quando as pessoas desconsideram feitos, por contexto ou inconsistências. Já vi alguns vídeos onde youtubers desconsideram feitos, mas não entendi muito bem. Bom, isso é algo chamado Outilear. Em estatística, Outilear é uma observação que apresenta um grande afastamento das demais, ou que é inconsistente. Quando falamos de power skating, temos feitos ou citações que são incoerentes por si só, como por exemplo, um personagem que diz que seu poder máximo apenas permite destruir uma casa, mas usando o poder mínimo, ele destrói uma cidade e sem nenhuma explicação do porquê ele teria evoluído tanto o poder. Ou então o efeito dele seria incoerente com os acontecimentos passados ou futuros, ou mesmo pode ser um salto ou queda de poder completamente sem sentido. Para entender melhor sobre isso, eu vou trazer alguns exemplos que mostram Outilears explícitos que claramente não condizem com os poderes dos personagens. Aqui temos o Thor, em uma das HQs da Marvel, ficando inconsciente para um tiro de uma arma de fogo, e isso já entra com o Outilear, pois ele seria astronomicamente mais forte do que uma simples arma. É algo completamente incoerente. Como segundo exemplo, temos o Hulk sendo derrotado por uma cobra. Querendo ou não, é muito difícil uma obra fictícia ser 100% coerente com todos os seus feitos, então sempre podem haver coisas impensadas ou mesmo que ocorrem por conta do roteiro, que é o que chamamos de PIS, que significa estupidez induzida pelo roteiro, um termo usado para se referir a eventos em uma história que contradizem as capacidades normais do personagem para o propósito do enredo, como por exemplo, um vilão geralmente competente e inteligente fazendo algo estúpido como não matar o herói imediatamente quando ele tem a chance, e isso permite que o herói vença. Infelizmente, muita gente acaba utilizando esses conceitos de maneira errônea como usando de argumento para desvalidar qualquer feito que pessoalmente acha muito alto sem nenhuma argumentação, enquanto outros não conhecem esses conceitos e consideram qualquer feito incoerente que aparece, como um personagem correndo mais rápido que a luz quando ele tinha a mesma velocidade de personagens com a velocidade de um humano comum em seu auge. Ou o oposto, um personagem leva um tiro, deu uma arma de fogo ou uma facada e morre ou leva muito dano e a pessoa utiliza isso para desqualificar uma grande quantidade de efeitos consistentes que ele já atina. Na versus battle, temos condições que devem ser analisadas para decidir se o efeito deve ser considerado um outlier ou qualquer tipo de incoerência. É um grande salto ou queda de poder? Se o personagem for do nível cidade para montanha, por exemplo, seria um aumento não tão grande, então geralmente não seria um outlier. É um evento único ou excepcional. Se houverem vários feitos ou citações nesse nível, provavelmente significaria que não é um outlier. O evento é inexplicável e injustificado? Se um evento extremo ocorrer sem explicação ou lógica alguma, provavelmente seria um outlier, mas se houver uma explicação plausível para tal, já seria mais improvável. O evento quebra o escalonamento de poder previamente estabelecido? Basicamente, se isso seria consistente com os feitos e citações, ou então haveriam coisas que contradizem isso. Por último, o evento rompe com a narrativa da obra? Bom, analisar que é um outlier é algo extremamente complexo, mas é algo necessário, então espero que tenha dado para entender melhor com essa explicação. Uma dúvida, se o Jack usa seu volante para pegar no seu corpo, ele vira uma arma divina? Adão pode copiar humanos ou não? Sim, ele pode virar uma arma divina, mas não exatamente virando uma arma, e sim, tornando partes do seu corpo indivinas. Ele já fez isso com seu sangue na luva, e também tocando no sangramento para tornar divino. Mas, durante a luta, não demonstrou fazer isso para transformar o corpo inteiro. Talvez por uma questão de estratégia. Sobre o Adão, ele só copia deuses. Existem algumas traduções erradas que implicam o contrário, mas no mangá é dito. Adão foi originalmente criado como a cópia de Deus, por isso ele pode imitar todas as técnicas divinas que testemunha. Ou seja, o motivo dele possuir sua habilidade é justamente ser a cópia de Deus, e pode copiar apenas as técnicas divinas. Karma, o porquê do Goku ser escalado tão alto por você e algumas outras pessoas, tipo o Multiversal, já que até hoje não consegui achar nenhuma prova sobre. Um bom lugar para ler sobre isso seria na própria versus Bero. Não que seja um site tão inconfiável no geral, mas nesse caso em específico existem boas páginas para se basear. Então, apesar do que eu explico aqui, recomendo que vejam nos links que deixarei na descrição para entender melhor sobre isso, pois tem uma explicação bem mais detalhada. Basicamente, Goku e Bills tiveram um clash que gerou ondas de choque que viajaram pelo universo todo, destruindo planetas, estrelas, e sendo dito que não iria restar nada no universo, se tornando um vácuo feito de nada, e dito pelo Kaioshin que o universo inteiro iria quebrar se eles atacassem mais algumas vezes. Porém, as ondas se tornavam mais fortes à medida que tomavam distância, pois Goku estava anulando elas, e dessa forma, evitando a destruição da Terra, e ao final o Bills anulou completamente a energia, evitando a destruição do universo. Mas é interessante que literalmente a destruição do universo é confirmada várias vezes. No universo 7, temos o universo e a vida após a morte, e ambos são declarados separados pelo espaço-tempo. Existe também o espaço Sugoroku, que é um espaço entre o reino após a morte e o reino vivo, e é considerado um espaço-tempo entre esses dois mundos, e a sala do espírito e do tempo mostrado no Z, e é dito ser um mundo com uma dimensão de tempo diferente, então basicamente, o universo 7 é composto por vários espaçotempos separados, e o Goku e o Bills iriam destruir completamente, por isso, se trata de um feito low multiversal. Existem também outras vias, mas aí eu não sou a melhor pessoa para explicar tudo isso. Karma, qual o Tyr e Velocelio do Natsu? Bom, na questão de Tyr, eu considero o planeta grande, a estrela nã por conta do feito da Selene, aumentando o tamanho da lua em um nível absurdo. Por cálculos, isso seria planeta grande, e alguns personagens podem pegar níveis maiores através de multiplicadores. Na questão de velocidade, eu coloco como pelo menos FTL+, por conta de um feito novamente da Selene, que aplicou Speed Blitz no Suzáqua, personagem esse, que é comparável a Haku através das estações, e Haku que teria a velocidade da luz, então é roculado que esse efeito seria 30 vezes a velocidade da luz. E personagens mais fortes, ainda poderiam ser superiores a isso através de multiplicadores. Eu sei que muita gente vai discordar e dizer que o Natsu tem feitos multiversais, universais ou multisistemas solares com velocidade imensurável, e eu não vou abordar tudo isso nesse vídeo, então eu só digo que já vi os argumentos e discordo completamente. Minha dúvida é, quais os requisitos para enquadrar um personagem como Heig ou Troversal? Quais os feitos ele precisa ter? E para ser Boundless, basta só ser o criador do verso em questão, ou tem outras coisas que escalam para Boundless? Antes de começar a explicar, só quero adiantar que ser o criador do verso não upa nada por si só, apenas escala a cosmologia. Por exemplo, um ser que criou um universo, vai logicamente ser universal, mas nada relacionado a Outer ou Boundless. Antigamente, os requisitos eram diferentes, mas alguns meses atrás fizeram uma mudança na Versus Battle, que foi aprovada, e eu deixei o link na descrição. E como olhei e concordei com essa alteração, eu vou explicar de forma bem superficial, recomendo fortemente que vão lá na página para ler tudo. Minha explicação vai ser só o básico do básico, mas já aviso que tem muito texto. Antigamente, Outer Versal até Boundless era apenas uma superioridade quantitativa em relação às anteriores, mas a forma de alcançar uma superioridade qualitativa, que não pode ser medida por meios matemáticos, seria através do R maior do que F, que se trata de uma realidade de transcendir ficção. Basicamente, isso descreve a relação do personagem que enxerga o verso como ficção, e vive em um plano superior e mais real. Para quem quiser entender melhor, leiam sobre isso no link da descrição. É muita coisa, e é um assunto muito complexo. Esse vídeo já está muito extenso, então, não vou abordar todos os pontos, mas lá já explica todos os argumentos e contra-argumentos. Nenhum humano é universal, e até seus poderes são um pouco furados, como Adão, não pode copiar humanos, já que o mangá não fala que ele pode copiar humanos. Seu argumento para o Adão não copiar humanos, não é muito bom. É basicamente um apelo de ignorância, que coloca que como não foi provado que pode, significa que ele não pode, mas, de qualquer jeito, isso está correto. Como eu expliquei lá no início do vídeo, Adão, de fato, não pode copiar humanos. O problema é que esse argumento é um red herring, uma pista falsa que tenta desviar do foco principal, que seria sobre os personagens de Shumatsu serem planetários ou universais. Então, ele inicia falando que não são universais, e como evidência, traz o exemplo, que Adão pode copiar humanos, que não tem absolutamente nada a ver com o Tyr. Literalmente o Adão, copiar ou não humanos, não tem nenhuma relevância no assunto de ele ser universal. É apenas uma forma de esquivar do assunto, para não precisar trazer uma prova factual de seu ponto. E isso nem faz sentido. Suas habilidades são provadas, que os humanos são limitados a nível planetário, como Sasaki, que pode se adaptar a qualquer oponente. Mas, se o oponente superar a adaptação dele, ele perde. Só não perdeu para o Poseidon, porque não estava indo com tudo. Aqui vemos um non-sector, uma falácia que se trata de trazer uma conclusão, que não é relacionada com a premissa. E nesse caso, a premissa é de que o Sasaki pode se adaptar a qualquer oponente, mas pode perder seu oponente e superar sua adaptação. Porém, a conclusão disso, é que ele é limitado a planetário. Simplesmente, a premissa não prova, e não tem absolutamente nada a ver com a conclusão. O fato de o personagem não ter um nível de poder absoluto invencível, incapaz de ser superado, simplesmente, não limita o nível de poder dele. O argumento não faz um mínimo de sentido. Rajon pode ter destruído o inferno, mas o ataque poder é o mesmo. Se compararmos, o que Rajon mostrou contra outros personagens, ele não ganharia de Poseidon, Thor, Tesla e Alice. Bom, esse argumento só prova o ponto de que todos eles escalam acima de Universal. A própria premissa refuta completamente o argumento. O objetivo do documentário era provar que eles não são universais, mas ele mesmo assume a destruição de uma camada universal feita pelo Rajon, e depois coloca outros personagens do verso acima do Rajon, consequentemente, acima do nível universal. Caso tenha chegado até aqui, venho fazer um anúncio do que eu pretendo fazer um vídeo em breve, colocando duas inteligências artificiais para debater, defendendo um ponto diferente em cada uma. Então, caso tenha chegado até aqui, comentem um ou mais assuntos que vocês gostariam de ver em debate de Yas, e que obviamente tem algo a ver com o meu canal. Então, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, e nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintal